O que não vai faltar nessa cozinha hoje é dica de chefe. Eu vou ensinar pra vocês como fazer um filé de frango, um filé de peixe e um contra-filé perfeito pra você nunca mais errar na cozinha. Então, roda a vinheta, pega o lápis, a caneta e o papel, que hoje é dia de aprender coisa séria. Eu escolhi mostrar pra vocês três preparações básicas pra quem não tem experiência na cozinha e fica olhando ali na parte de congelados ou de resfriados no supermercado pro filé de peixe, pro peito de frango, pro contra-filé ou, enfim, pro bife e fala, como é que eu faço isso? Pra você que acabou de sair da casa da mamãe e tá desesperado e não aguenta mais pedir pizza, gastando salário inteiro no aplicativo de comida, vamos lá, muita calma nessa hora. Vou te ajudar. Vou começar pelo básico do básico, o bom e velho peito de frango. O frango, ele é um bicho robusto, né? Ele tem assim com o peito, sarado, né? Com pouquíssima pele. Então, por isso, é realmente muito comum quando a gente vai fazer um filézinho, um peitinho de frango grelhado, ele ficar muito ressecado. Então, eu vou ensinar pra vocês um truque que chama salmoura, que a gente usa pra hidratar e relaxar as fibras da carne. E que funciona super bem e super rápido com frango. Bora lá! Pra salmoura, a gente faz uma misturinha muito parecida com soro caseiro, sabe? Quando a gente aprende na televisão, faça um soro caseiro, não sei o quê. Pois é, é um soro caseiro que a gente vai fazer aqui. Sal. Açúcar. Eu gosto de usar o mascavo, porque eu acho que ainda ajuda a trazer uma corzinha pro frango na hora que a gente for grelhar. E alho. O alho não faz parte do soro caseiro, viu gente? Se você for dar pro seu filho, não dá com alho não, tá? Por favor. Aí a gente mistura bem com a colher. E quando criar uma pastinha, com as mãos mesmo, a gente esfrega nos nossos filés. Pode temperar bem. Pode deixar que seu frango não vai ficar doce, viu? Pelo contrário, ele vai ficar com um sabor muito especial. Você nunca mais vai fazer frango de outra maneira. Muito importante, quando você tá lidando com frango cru, lavar bem as mãos depois. Porque o frango cru pode conter salmonella. Essa é uma questão também que eu vou conversar com vocês na hora de eu colocar ele na frigideira. A gente não come frango cru de jeito nenhum. Agora o outro. Tô fazendo a maior bagunça, hein? Bate bem, tempera bem. Ok. Passou todo o temperinho, a gente vai pegar o frango e colocar aqui num bowl. Eu vou aproveitar esse restinho que ficou aqui, né? Colocar aqui por cima. Coloquei esse restinho de temperinho, né? Porque eu não gosto de desperdiçar nada. E vou finalizar com água. Não precisa ser filtrada, tá? Água mesmo. Cobre. Coloca uma folhinha de louro. Pra trazer ainda mais sabor pro nosso frango. E essa banheirinha aqui. E vai pra geladeira. 20 minutos. Enquanto o franguinho tá lá descansando, eu vou falar com vocês sobre o peixe e sobre a carne. Bora falar dessa belezura aqui. Peixe. Um dos meus pratos prediletos, principalmente pela praticidade. Ficar pronto muito rápido. Em literalmente 2 minutos. Principalmente se você usar essa dica que eu vou dar pra você. E que serve não só pra esse filé de peixe básico, que você pode comprar congelado ou fresco. Mas também pra frutos do mar. Camarão, sabe? Vieira. Funciona com tudo. É uma dica ótima. Eu vou ensinar vocês a fazerem um sal temperado para peixes e frutos do mar. É o seguinte. Você vai precisar de um potezinho hermético desse. Que é esses que fecham assim. E conservam o ar. Eles têm um negocinho aqui que você aperta. E aí ele faz um vácuo. É perfeito. Eu vou fechar no final pra vocês verem. De um pilão. Sabe aquele que você usa pra fazer o limão, da caipirinha? Pois é. Agora a gente vai usar ele pra fazer um sal temperado. Esquerrem. Você pode até dar de presente pros seus amigos se vocês quiserem. Muito legal. Coentro. A semente do coentro. Vamos lá. Um pouquinho de semente de coentro. Por que a semente do coentro? Ela tem um sabor bem refrescante. Se você comer, vai lembrar levemente anis. Como se você estivesse comendo um chiclete. É uma situação muito boa de refrescância. Que combina muito com o peixe. Não é legal. Muita gente fala assim. Ah, vamos temperar com limão e tal. O limão é perigoso. Muitas vezes ele pode amargar durante o cozimento. Em alta temperatura. Deixar com um gosto meio metálico. Meio estranho. Então a gente consegue elevar o sabor e deixar ele bem fresco por causa do coentro. Na sequência. Gengibre. Esse aqui é o gengibre em pó. Também pra trazer um frescor. Ficar com uma pegada assim meio oriental. Meio thai. Super sofisticado. Mas que na verdade, ó. Facinho de fazer. E o sal grosso. Tem que ser o sal grosso, tá? Porque na hora que a gente for bater aqui com o pilão. Se a gente usar o sal normal. Ele vai ficar muito fino. Ah, e uma coisa. Esse aqui é o meu blend do sal temperado. Se você quiser, você pode fazer com outras coisas que você goste. Colocar curry. Colocar páprica. Por que não? Esse aqui é o mais simples. Que eu acho que funciona super bem. Com todos os tipos de peixe. E todos os tipos de fritos no mar. Então, fica a dica. Quando você usa o pilão, você solta os aromas dos temperos. É imediato. Maravilhoso. Ok, gente. Sal tá pronto. Lindo. Fica com uma cor meio dourada. O aroma tomou conta aqui da cozinha. É sério. Façam em casa pra você ver só. Vou passar ele aqui pro potinho hermético que eu falei. É legal que dá pra vocês verem como ele fica lindo. Se você colocar um pouquinho de cúrcuma, ele ainda fica bem dourado. É uma boa dica também. Eu não coloquei aqui porque eu acho que a cúrcuma tem um sabor um pouco pronunciado. Nem todo mundo gosta. E eu queria ensinar um básico mesmo pra vocês. E agora é o seguinte. Você vai pegar esse sal. Temperar seu peixe. Assim mesmo. Contanto que você cubra ele todo, é o suficiente. O peixe é muito delicado. A gente não tem que exagerar nunca no tempero. Vira. Tempera do outro lado. E faz na frigideira. E faz na frigideira. Azeite quente. Quando a frigideira estiver bem quente, você coloca. Um minuto, um minuto e trinta desse lado aqui primeiro. Lado mais escuro. Depois mais um minutinho na parte de cima. E tá pronto. Não coloca limão antes, porque o limão vai cozinhar o peixe. E você vai acabar deixando ele um pouco borrachudo e seco. Deixa esses temperos muito cheios de coisas. Mas por outras ocasiões, aproveita o básico simples. E também o fato desse nosso sal lindo, super amoroso, que você pode dar de presente pra alguém, durar três meses. É isso, né? Então dá pra você fazer peixe, dá pra você fazer camarão. Dá pra fazer um monte de coisa. É isso. Agora, carne. Tá sendo muito difícil pra mim me controlar olhando pra uma peça perfeita dessa de contra filé. Eu tô tão feliz que eu vou poder falar sobre contra filé com vocês, gente. Porque aqui no Brasil a gente tem uma mania de pegar o filé mignon e falar que o filé mignon é a melhor coisa do mundo. caro, que é uma loucura. Cara, bom mesmo é contra filé. É bem mais em conta. Tem bem mais gordura. Ou seja, tem muito mais sabor. E fica macio igual se você souber fazer direitinho. Então eu vou ensinar pra vocês a fazer um bife perfeito. O pré-preparo, né? Porque o preparo mesmo, vocês vão ver no final, que vai ter um linkzinho, porque eu já fiz exatamente esse preparo no medalhão. Então eu não vou ficar aqui fazendo duas vezes, né? Porque eu já falo pra caramba, vocês já sabem como é que é. Então, vamos lá. Pra falar, a primeira coisa importante, se temperar bem uma carne, é a simplicidade. A gente precisa ter uma boa procedência. A carne tem que estar bem vermelha, é um vermelho vivo. Isso é muito importante, sinal de que a carne tá boa. Outra coisa muito importante também, matemática. Eu não sou muito boa de matemática não, tá, gente? Se você também não for, pode usar uma calculadora. Mas pra gente ter o tempero certinho da nossa carne, e isso vale pra hambúrguer, isso vale pra almôndega, isso vale pra carne assada, que eu vou ensinar pra vocês agora, vai mudar a vida de vocês. Pra cada um quilo de carne vermelha, você usa 20 gramas de sal. Aí você vai fazer aquele seu steak tartar, que é carne crua, você fica pensando, cara, como é que eu vou provar? Ou então você vai fazer a carne assada na panela de pressão e fica, ai meu Deus, será que vai ficar salgado? Não vai. Decora aí. 20 gramas, 1 quilo. Como essa peça linda aqui de contra filé tem 250 gramas, eu vou usar 5 gramas de sal. Ou uma colherzinha de chá. Ok? Ou da sua vida mesmo, sério. Principalmente pra hambúrguer. Ah, falando em hambúrguer, você não conta no bacon, tá? Se você for fazer, por exemplo, uma mistura de bacon com carne, o bacon já é salgado, tá? Pelo amor de Deus. É só da carne que não é salgada. Então, beleza. Tempero básico pro bom contra filé. Pimenta. Do reino. E sal. Vou trazer aqui, só pra vocês entenderem. É super legal você temperar de cima pra baixo. Essa é uma outra dica, ó. Bem de cima. Por quê? O que acontece? É como se estivesse nevando em cima da carne. Se você faz assim, o sal fica todo focado no lugar só. E aí a sua carne pode ficar muito temperada de um lado e pouco temperada do outro. Já viram aquele cara que todo mundo conhece no YouTube, ó? Fica fazendo assim? O rei da carne? Pois é. Ele faz isso, não deixa de ser certo. Só que ele faz, né? Todo cheio de graça. Porque ele tá ampliando o ambiente que ele vai salgar. Então isso é super legal. Essa dica é super importante. Então já foi 2 gramas de sal de um lado e agora do outro. Mais pimenta do reino. E esse bife nino tá pronto pra ir pra panela. Aí vem o mito que eu quero desconstruir. Não pode colocar sal na carne antes de colocar na frigideira. Pé! Mentira, gente! Que bobagem! É claro que se você for fazer uma marinada que você vai deixar 2 horas, 3 horas, aquele bife lá, não faz sentido nenhum realmente você colocar sal. Porque ele vai murchar. A não ser que você faça uma salmoura. Nem a do frango que eu ensinei antes. Mas se você for fazer uma marinada normal, realmente não se usa sal. Agora, no bife, tem que usar sim. Não tem problema nenhum. O que vai ressecar a sua carne é se você colocar ele na frigideira fria. Se você colocar ele gelado direto da geladeira na frigideira quente. Sabe quando você vai entrar no banho, que você tá geladinho e você entra em contato com uma coisa quente e você faz assim? É a mesma coisa que acontece com a sua carne. Então, essa é uma dica importante realmente pra não ressecar. A carne tem que estar quase em temperatura ambiente, ok? E aí, minha gente, frigideira quente, coloca o seu bife. Um bife como esse de 250 gramas, 2 minutinhos, 3 minutinhos de cada lado. E quando você vira ele, você coloca manteiga, tomilho e alho. E aí vai regando com a manteiga derretida, vai regando com a manteiga derretida. E ele vai ficar perfeito. Como eu já falei, no fiozinho desse vídeo tem um link explicando direitinho como é que faz. Então, não tem erro. E uma última dica antes de a gente voltar pro frango, que já deu 20 minutinhos da salmoura. É muito importante você deixar a sua carne descansar. Quando eu faço churrasco na minha casa, é um absurdo. Porque eu tiro a carne do churrasco e vem todo mundo. Pá! Isso é errado. Segura a ansiedade. Pega um papel alumíniozinho, enrola a sua carninha, faz uma caminha pra ela. Esconde da galera. Bota no forno, desligado, por favor. Sabe? Deixa ela ali quietinha. Cinco minutos. O que vai acontecer? Os sucos da carne vão voltar pro lugar e ela vai ficar muito mais suculenta. Na hora que você cortar, não vai sair aquele sangue todo, sabe? Não. Você vai cortar e todo esse sanguinho, todo esse líquido maravilhoso vai estar dentro da carne. Vai ser coisa de churrascaria de primeira. Você não vai esquecer dessa dica e vai amar. Ok? Então agora eu vou fazer o franguinho só pra demonstrar pra vocês como ele fica legal quando a gente usa salmoura. E acabou a vida fácil desse franguinho que tava lá na geladeira, né? Na banheira, vida boa. Hora de ir pra panela. Só o que a gente tem que fazer é tirar ele da nossa salmoura, se vocês pudessem sentir o cheirinho. E passar em água corrente, né? Como a gente tá aqui no estúdio, não tem uma piazinha, eu tô botando ele aqui rapidamente. Só pra tirar o excesso de sal e também de açúcar. Agora eu vou descartar essa água. E secar nosso frango. Isso é muito importante. Como ele vai pra frigideira quente, a gente não quer que tenha água nele. Vai espirrar pra todo lado, vai diminuir a temperatura da panela. Isso não é legal. O primeiro contato do frango com a panela é muito importante. Pra fazer aquele... E caramelizar e deixar bem dourado. Isso faz com que todos os sucos fiquem nele e ele fique muito suculento. Nunca mais vai ter frango seco na sua casa. Eu prometo pra você. Então eu vou pegar esse franguinho lindo, que agora já tá relaxado, depois de um banho de banheira. E vou secar bem. Prontinho. Hora de ir pra panela. Frigideira quente. Azeite. Sempre ele, né? Uma dica. Usa uma panela que não seja antiaderente. Se você quiser fazer um molho depois. Pra fazer aquele fundinho, ficar douradinho mesmo. É legal que você use uma frigideira de aço inox e tal. Compre uma panela linda aqui no Shoptime. Lindona, tipo essa. E vai ser a sua panela de fazer frango. Sucesso garantido. É um bom investimento. Todo mundo tem que ter uma boa panela de inox. Ou com o fundo de aço. Pra gente poder ter sempre aquele molho gostoso. Molho madeira. Molho de mostarda. Molho de shoyu. E aí tem molho pra caramba. Franguinho que já tava com sal. A gente não vai temperar de novo. Frigideira tá bem quentinha. Olha o barulho da felicidade. Se não fizer esse barulho, minha gente, esquece. Fogo alto. Um minutinho, um minutinho e meio. Agora, ainda com o franguinho paradinho aqui na frigideira, eu vou diminuir o fogo pra um fogo médio baixo. E o que que eu vou fazer? Vou deixar ele aqui cozinhando por uns quatro minutinhos. Essa parte é muito importante. Nada de ansiedade, tá? O frango tem que cozinhar por completo. Não dá pra gente comer frango cru, porque corre risco de ter salmonella. É verdade isso, gente. Eu sei que todo mundo diz, ah, é bom é comer carne mal passada, é chique, é isso, é aquilo. Realmente, pra carne vermelha, show de bola. Frango, nem pensar. Uma coisa que vocês vão perceber quando der três, quatro minutinhos, é que a frigideira vai estar praticamente seca, porque o frango tá retendo toda a gordura. Então, quando você for virar, você precisa colocar um pouquinho mais de azeite, senão vai queimar e não vai ficar com gosto tão gostoso. Observa essa crosta, meu povo. É, disso que eu tô falando. Mais três, quatro minutinhos desse lado também. Só que dessa vez, quando fizer dois minutos, eu vou colocar uma bela colherada de manteiga e ficar regando esse bebê, com um pouquinho de alecrim também. É disso que eu tô falando. Comida suculenta, prática, rápida de fazer, igual o chefe. Dois minutinhos na frigideira. Não precisa economizar nessa parte, tá, gente? Manda a bala na manteiga mesmo. Essa manteiga não vai ficar toda nele, não. É pra deixar ele suculento. Bastante manteiga, alecrim. Inclina um pouco a sua frigideira e rega o filé. Vai regando. Nossa, mãe, quando você coloca o alecrim aqui na panela, vem um cheirinho. E eu vou dizer, não existe erva que combine melhor com o frango do que o alecrim. É impressionante. Nasceram um pro outro. E agora você vai regando por mais ou menos um minuto, um minuto e trinta, controlando a temperatura pra não queimar embaixo. E se você achar que a manteiga tá muito escura, você coloca um pouquinho de azeite, porque o azeite ajuda a controlar o nível da temperatura da manteiga. Esse franguinho aqui já tomou mais um banho, uma vida boa mesmo. Vou te contar. E agora, com uma espátula, eu vou transferir ele pra tábua. E vou fazer exatamente o que eu falei pra vocês, que é pra fazer com contrafilé. Vou pegar um papel laminado, vou fazer uma caminha, esconder ele das pessoas, falar, não é pra comer agora. Segura essa mão boba. Três minutinhos pra um filézinho desse tamanho, pros sucos se ajeitarem, pra carne ficar na temperatura ideal. Porque eu também não sei se você sabe, mas se você comer coisa muito quente, você não sente o real sabor da comida. Tem que comer quentinho, mas não pelando. Faz diferença, inclusive em lasanhas, assados. Essa é uma dica legal. Dá sempre cinco minutinhos antes de você servir qualquer coisa. Sua vida vai mudar, de verdade. Então, três minutinhos. Vou aqui abrir minha trouxinha. Olha só que coisa linda. Tá saindo fumaça. Tá vendo que esperar três minutos não tem problema nenhum? Vou cortar pra vocês, pra vocês verem o ponto desse frango. Que beleza. Eita, nós. Ah. Ó, branquinho. Suculento. E vocês estão percebendo que não tá saindo nenhum líquido dele? Tem nada saindo dele. Nada. Porque tá tudo nele. Ele tá inchadinho, fofinho. Perfeito, douradinho. Uma beleza. Então, eu espero que vocês façam em casa. Vocês fotografem. Usem a hashtag ChefShopTime. Mostre as versões de vocês, molhos diferentes. Também tem o peixe, também tem o contra-filé, né? Pra vocês fazerem em casa e marcar a gente também. Não deixem de se inscrever aqui no canal. Não deixem de dar a sua sugestão. Ou de tirar uma dúvida. Quem sabe não vira um vídeo também. Aí você tirar onda com os amigos e falar Cara, dei uma sugestão lá no YouTube, no canal do Shoptime. E virou um vídeo. A Isabel falou 40 minutos sem parar sobre o que eu queria saber. Tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando. A gente se vê semana que vem. Um beijo. Tchau.